Fala, estou por aqui. Tudo jóia, Fernanda? Tudo jóia. Então, tá bom. Gente, vamos lá, então, dar o nosso melhor nesse segundo semestre. Desejo que seja um semestre de muitos estudos, né? De muito proveito, que a gente tenha estratégia para estudar, né? Que a gente foque no mais importante. E contem conosco, não desanimem, tá? Mesmo quando o cansaço bater, vocês pensem no que fez vocês seguirem até agora. O que vocês estão esperando do próximo ano, né? No sonho de vocês de entrar na universidade. Então, quando bater esse cansaço, vocês pensam no porquê. Eu tenho certeza que cada um aqui tem o seu porquê. Isso aí vai fortalecer esse caminho, né? Para chegar nesse objetivo. Então, toda vez que vocês fraquejarem, lembrem do porquê vocês começaram, tá bom? Vamos lá. Um ótimo retorno para todos nós. Hoje eu estou animada, hein? Vou falar de um assunto que eu gosto demais. Geralmente, vocês não gostam muito, não. Mas eu gosto bastante, que é o assunto de cálculos químicos. Quem aí gosta de mol? Vou fazer uma pesquisa de opinião aqui. Tem alguém que gosta? Uai, gente, vocês estão... Eu lembro da escola. Hã? Eu lembro da escola. Eu lembro da escola, tipo assim, no primeiro ano. Mais ou menos, quando a gente foi começar, se aprendendo química. Aí eu lembro disso, mas eu não lembro muita coisa, não. Muitos anos já. Oi, gente, você está... Oi? Pode falar. O quê? Não entendi essa pergunta. Eu ouvi você perguntando em alguém aí que gosta de não sei o quê. Ah, tá. Se vocês gostam de mol. Mol. Ah, tá. Geralmente, vocês não gostam muito, não. Vocês têm... Faz careta para o mol. Não gostam muito. Mas vamos ver que não é tão difícil assim. E é uma matéria que a gente precisa dela, né? Para chegar lá nos cálculos estequiométricos. Para relacionar as proporções entre reagentes e produtos. Então, vamos lá, gente. Nos cálculos químicos, a gente tem algumas grandezas. E a gente vai ver essas grandezas aqui hoje, tá bom? Quando a gente estuda o átomo... O átomo, gente, ele é dividido em duas grandes regiões, tá? Uma região... Grandes não, na verdade. Uma é pequena e a outra é bem maior. Duas regiões. Uma região é o núcleo, que é uma região central, onde se concentra a massa do átomo. E a outra região é a eletrosfera. Dentro do átomo, gente, a palavra átomo, originalmente, ela significava, assim, indivisível. Mas hoje em dia, a gente sabe que, na verdade, o átomo, ele é divisível, sim. Ele é formado por partículas menores, que são as partículas subatômicas. Essas partículas, me ajudem aí a lembrar, gente, quais são essas partículas que formam os átomos. São três partículas. Quais são? Hein? É um... É nêutron, é tipo assim, claro, elétron. Isso. Falou duas. Nêutrons, elétrons e... Prótons. Prótons. Prótons, exatamente. Então, as três partículas subatômicas são prótons, elétrons e nêutrons. Dentro do núcleo, nós temos prótons e nêutrons. E eles têm uma massa, essas partículas têm uma massa que ela é considerável. E prótons e nêutrons têm uma massa que é praticamente igual, né? Os dois, assim. E tem uma massa que é considerável. Já os elétrons, eles têm uma massa desprezível. É uma massa muito pequena que a gente desconsidera, tá? E aí, então, a massa de um átomo, ela está concentrada lá no núcleo. E a gente pode calcular essa massa por uma grandeza que é chamada de número de massa. Número de massa é representado pela letra A e ele é igual à soma do número atômico mais o número de nêutrons. Sendo que o número atômico, gente, é justamente a quantidade de prótons que existe no núcleo, tá? O número atômico, ele é como se fosse a identidade de um elemento. Por exemplo, aí está representado o símbolo do carbono, né? E o carbono, um átomo, para ele ser considerado um átomo de carbono, ele tem que ter seis prótons. Então, todos os átomos que existem no universo e que têm seis prótons, eles são átomos do elemento carbono. Então, quando a gente soma a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, a gente chega no número de massa. E aí, gente, os químicos fizeram o seguinte, agora a gente vai pensar em unidades de medida para falar de uma coisa muito pequena, que é o átomo, né? Então, precisa de uma unidade específica, porque a gente está falando de algo muito pequeno. Aí, os químicos escolheram um padrão, porque tudo que a gente vai medir, a gente precisa de um padrão. Por exemplo, gente, para eu falar, eu subi numa balança, para eu subir numa balança e falar assim, Minha massa é em torno de 60 a 65 quilos, a minha massa. Para eu medir essa massa, 65 quilos, isso aí é com base em comparação. Eu só sei que eu tenho 65 quilos porque alguém determinou que um certo padrão era um quilo. A gente precisa de um padrão. Então, a mesma coisa vale lá para o metro, né? Alguém determinou que um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui era de um metro. Então, se eu tenho um pedaço que é o dobro disso, eu tenho dois metros. Sempre é com base em comparação, tá? E aí, para essa unidade de medida tão pequena, o nosso padrão vai vindo do elemento carbono. Porque o carbono, ele é muito abundante na natureza, né? Ele está presente aí numa infinidade de compostos. Vocês estão vendo lá na orgânica, né? Com o Tiago, a orgânica é a química do carbono. Então, por ser tão comum, ele foi considerado assim o padrão. Então, a partir do carbono é que surgiu uma unidade de medida que é chamada de unidade de massa atômica. Como que é essa unidade? Pegaram um átomo de carbono e dividiram em 12 fatias, como se fosse uma pizza. Pegando uma fatia dessa pizza, lembra lá das frações, né? Eu peguei um de um total de 12. Um de um total de 12, como que eu leio isso aqui, gente? Esse 1 sobre 12 é uma fração, né? Isso aqui é o quê? Como que a gente lê isso aqui, essa fração? É 12 avos. 1 12 avos do átomo de carbono. Ou seja, eu peguei o átomo, dividi em 12 e peguei uma parte só. Essa partezinha, ela é chamada de unidade de massa atômica, tá? Cada unidade de massa atômica é igual a 1 12 avos de um átomo de carbono, que foi considerado o padrão. Essa massa, gente, uma fatiazinha dessa, que foi chamada de U, ela tem uma massa extremamente pequena. A gente, quando transforma essa unidade de massa atômica numa unidade que a gente consegue medir na balança, né? Que é o grama, olha só, um U é igual a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. É uma massa extremamente pequena, tá bom? Uma massa muito pequenininha. Até porque a gente tá falando, né? De um átomo que foi dividido em 12 e a gente pegou uma fatia. É uma massa muito pequena, tá? Então, essa é a unidade de medida que a gente vai usar aqui pra medir a massa dessas entidades químicas tão pequenas que são os átomos. Depois, o segundo tópico aqui, a gente tem a massa atômica de um isótopo. O que é um isótopo, gente? Isótopo, me ajudem aí. O que é um isótopo? Tem gente. Olha, só sei destacar que o iso é igual. Agora, o que é um topo, eu não sei. Só o sufixo. Tá certinho, já é ótimo. Um ótimo começo. Iso é igual. O que é igual nos isótopos? O número de prótons, tá? Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Se eles têm o mesmo número de prótons, gente, e a quantidade de prótons, ela serve pra identificar um elemento? Então, quando eu falo de um isótopo, de isótopos, né? Eu tô falando de átomos de um mesmo elemento químico, só que eles não são, assim, idênticos entre si, não. Tem coisa diferente entre esses isótopos. A massa deles é diferente, tá? O número atômico é igual, mas a massa é diferente. Então, massa atômica de um isótopo é a massa de um átomo expressa em U, que é essa unidade de medida. E essa massa, ela vai indicar quantas vezes que a massa desse átomo, né? Ela é maior do que aquela fatiazinha de pizza que a gente tirou lá do átomo de carbono, tá? Então, a massa atômica de um isótopo é a massa de um átomo expressa nessa unidade. É sempre por comparação com o carbono. Por exemplo, se eu pegar aqui numa balança, né? Imaginar uma balança de dois pratos. De um lado, eu coloco um átomo de sódio. O símbolo do sódio é ENA. Do outro lado, gente, pra equilibrar essa balança, eu vou usar 23 fatias daquela pizza que a gente separou. Então, cada fatia dessa é um U. Então, a massa de um átomo de sódio é 23U. Se a gente fizer a mesma coisa com um átomo de sódio... Mari! Oi? Alguém me chamou? Ou foi Maria que falou? Eu não entendi. Acho que não foi comigo, não, né? Então, aqui, ó. Se a gente fizer a mesma coisa com o flúor. O flúor, pra equilibrar a balança com um átomo de flúor, a gente precisa, do outro lado, de 19 fatias do carbono, né? 19 fatias do carbono. Então, por quê? Um átomo de flúor é igual a 19U. Tá bom? Então, por comparação, a gente vai fazendo isso. Isso aqui é massa de um isótopo. É massa de um átomo só. Agora, a gente pode falar também, gente, da massa atômica de um elemento. E essa massa atômica do elemento, ela também é expressa em U, mas é esse valor aqui que a gente encontra na tabela periódica. Quem tá com uma tabela de fácil acesso aí? Vocês estão com a tabela aí perto de vocês? Tá com a tabela aí? Tá no Google, né? No Google fica fácil, realmente. Ô, Bela, pesquisa aí no Google qual que é a massa atômica do elemento carbono. Pode ser do carbono. Me fala quanto você acha aí, massa atômica do elemento carbono. A massa aqui vai ser esse 6? A massa é sempre o número maior. O 6 é o número atômico. O outro número é a massa atômica. A massa é sempre maior. É o 14? Você achou 14 do carbono? Então, a tabela não é 12,0 alguma coisa? Deixa eu ver essa outra tabela aqui. Deixa eu ver, alguém mandou aqui. Ah, 12,011. Ah, o Riel mandou aqui também. Isso aí, obrigada. Então, 12,011. Se vocês pesquisarem, gente, a massa atômica dos 118 elementos da tabela periódica, vocês vão ver que algumas dessas massas, elas têm vírgula, né? É um número decimal. E aí, a gente fica assim, ué, por que será que tem essa vírgula? Porque quando eu falo de massa, o número de massa, ele é igual à soma de prótons mais nêutrons. Se eu tô somando partículas, tem como esse número dar decimal, gente? Tô somando partículas. Partículas são inteiras, né? Não tem como esse número ser decimal. Não é isso? Quando eu falo de um átomo só, não tem como o número ser decimal. Vai ser número inteiro. Só que agora eu tô falando da massa atômica de um elemento. Elemento é diferente de átomo, tá? Quando eu falo de átomo, é uma unidade, é uma bolinha só. Imagina uma bolinha, né? É mais fácil. Quando eu falo de elemento, é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número de prótons. É o conjunto de todos os átomos que têm em comum o número atômico. Porque o número atômico é o que caracteriza um elemento. Então, todos os átomos encontrados na natureza que têm número atômico 17, ou seja, que têm 17 prótons, eles são átomos de cloro. Só, gente, que desses átomos de cloro, eu vou encontrar 75% dos átomos de cloro têm massa igual a 35. E 25% dos átomos de cloro têm massa igual a 37. Aí, quando a gente vai olhar na tabela periódica, a massa do cloro, ela não é nem 35 e nem 37. Mas é uma média ponderada. O que é média ponderada, gente? Lá na matemática, vocês já viram? Acho que não. Eu não lembro. Tá aqui do cursinho, não. Média ponderada? Ponderar? Lembra quando a gente começou a falar de leis ponderais? Eu falei com vocês que tudo que tiver a ver com ponderar tem a ver com peso. Na verdade, o nome correto é massa, né? Mas ter um peso, a ideia de peso não é o peso lá da física, não. Não é uma força, não. É ter um peso, assim, é ter um impacto, uma influência, tá? Então, quando a gente calcula média ponderada, a gente tem que levar em consideração o quanto que aquele valor se repete. Na natureza, nós temos dois tipos de átomos de cloro. Só que um deles, ele tá em maior quantidade, que é o átomo de cloro com massa 35. O outro tá em menor quantidade, que é o cloro com número de massa igual a 37. Aí a gente calcula média ponderada. O que é isso? A gente tem esses valores aqui em porcentagem. Quando a gente fala porcentagem, gente, o que vocês entendem por 75% dos átomos de cloro tem massa igual a 35? O que a gente entende a partir daí? O que significa 75%? 75% de qualquer coisa, né? Mas nesse caso, a gente tá falando de átomos. O que significa, gente, essa porcentagem? É 3 quartos. Ótimo! Você já transformou em fração, né? 3 quartos, isso mesmo. Quer dizer, o que é 75%? Quer dizer que a cada 100, a cada 100, a cada 100 átomos, né? 75 tem massa igual a 35. Os outros 25 tem massa igual a 37. Tá bom? Então, toda vez que tiver porcentagem, a gente vai considerar o todo como 100%, né? O total é sempre 100. Então, aqui a gente faz essa média ponderada. O que que é? A gente pega cada valor, multiplica pelo número de vezes que ele aparece. Então, a massa 35, ela aparece 75 vezes. Eu vou somar com a massa 37 multiplicado pelo número de vezes que ela aparece, que é 25. E vou dividir isso tudo pela nossa amostra total. A amostra total são 100 átomos, né? Resolvendo isso aqui, a gente encontra um número decimal. Esse número decimal é a massa atômica. Então, todos os números encontrados na tabela periódica, gente, pra massa, todas as massas atômicas, elas são resultado de uma média ponderada que leva em consideração todos os isótopos do elemento que existem na natureza. Eu só queria que vocês observassem uma coisa aqui, ó. Olha só. Tá vendo que o cloro 35, ele existe mais do que o cloro 37? Um é 75%, o outro é 25, né? Então, o valor da média, ele vai estar mais próximo do 35 do que do 37. Tá? 35,5 tá mais próximo de 35 do que de 37. Aí, eu pedi a vocês aí pra olharem a massa do carbono, né? E vocês me falaram aqui, ó, até se mandaram no chat aqui, o Rian mandou no chat, que a massa do carbono é 12,011. Aí, eu vou falar com vocês uma coisa aqui, ó. Existem dois tipos de carbono. Tem um carbono que tem massa 12 e tem um carbono que tem massa 14. Qual deles que existe em maior quantidade, gente, na natureza? O 12 ou o 14? E por quê? Sabendo que pra chegar nessa massa que vocês me falaram aí, esse 12,011, foi feito uma média ponderada de todos os isótopos de carbono que existem. Existe carbono com massa 12 e carbono com massa 14. Quero saber qual dos dois que existe em maior quantidade. E por quê? Tem alguém aí, gente? Radija, Radija? Acho que é de 12. Não tenho certeza. Quando a média ponderada, gente, ela é um resultado, a média ponderada, vamos pensar assim, quanto mais aquele valor se repete, mais a média vai ser próxima dele, tá? Por exemplo, se a gente vai fazer na sala, se eu falar, se a gente fizer uma média simples, vamos fazer a média da idade dos alunos aqui, e contando comigo. Aí, a gente vai somar todas as idades e dividir pelo número de pessoas, né? Aqui nós somos 10, né? Aí a gente vai dividir por 10, acho a média da idade. Mas eu posso ter no mesmo grupo uma pessoa que tenha 70 anos e outra que tenha 15 anos. E aí, o valor da média, ele não vai ser representativo nem do que tem 70 e nem do que tem 15, porque é uma média simples. Agora, quando a gente calcula a média ponderada, vamos supor que nesse mesmo grupo eu tenha 7 pessoas que tenham 15 anos, 7 pessoas que tenham 15 anos, uma que tem 70 e outras duas pessoas que tenham 20 anos. Aí, tá vendo que o valor encontrado, ele vai estar muito mais próximo de 15 e 20 do que de 70, porque como se essa idade, 70, ela não fosse representativa nesse grupo, porque ela não se repete tantas vezes. Então, quando a gente fala média ponderada, a gente tá levando em consideração o quanto que aquele número se repete, tá bom? Então, no caso do carbono, quando a gente olha lá na tabela e a massa dele é 12,011, significa que dos carbonos que existem, que é o carbono 12 e o carbono 14, o carbono 12, ele existe em muito maior quantidade do que o 14. Tá? Então, caiu numa prova alguma questão de média ponderada, é só vocês observarem aqui. O valor encontrado, ele sempre vai ser mais próximo daquele valor que se repete mais. Tá bom? Tranquilo, gente? Sim, mas assim, aí ele provavelmente deve dar um exercício como esse, falando da porcentagem dos dois. Isso. Aí eu coloquei um exemplo aqui, de como que isso poderia aparecer. Olha só, um elemento X, um elemento qualquer, né, tem massa atômica igual a 63,5. Então, se apareceu esse número decimal aí, já foi feita a média ponderada. Então, é como se a gente olhasse na tabela periódica, o elemento X tem essa massa atômica aí. E tem dois tipos desse elemento, tem o X que tem massa 63 e tem o X que tem massa 65. Determine a abundância relativa de cada um dos isótopos. Abundância relativa é o quanto que existe, né, a porcentagem de cada um. Como que a gente poderia fazer isso, gente? Como que a gente pode fazer isso? Quem pode me ajudar aí? Pelo menos me dá um norte. O que vocês fariam? Não precisa fazer aquela conta que chega no 63,5, né? Não, na verdade, a gente vai precisar de fazer uma conta, sim. O nosso objetivo é montar uma expressão, né, que seja parecida com o do exemplo que a gente viu aqui. Então, olha só. Nós temos dois elementos. Vamos ver se essa cor aqui vai me ajudar, gente. Vai dar para escrever por cima. Olha só, tem dois elementos, né? O X que tem massa 63 e o X que tem massa 65. Quando a gente faz a média ponderada, o resultado dá 63,5. Eu não sei, gente, quantos átomos que eu estou analisando, mas pediu a abundância relativa. Então, está pedido a porcentagem de cada um. Toda vez que a gente estiver trabalhando com porcentagem, gente, qual que é o melhor valor para o todo que a gente pode escolher? O que fica mais fácil? O total. Ele pode ser igual a quanto? Para ficar fácil para nós. O 100%? Oi? O 100%? É, o 100%, que é o total, a gente pode escolher que número para representar esse 100%, para ficar fácil. Não, acho que 100% mesmo, não? 100% é o mais fácil, gente. O número, toda vez que aparecer porcentagem, considera o todo como 100%, porque aí fica muito mais fácil, tá? Porque a própria porcentagem, ela já é, né, o quanto que aquela parte representa em 100%. Se você considerar o seu todo igual a 100%, já vai ser meio caminho andado, vai ficar mais fácil. Tem jeito de fazer com qualquer número, mas o 100% é mais fácil. Então, o que a gente tem aqui, gente? Esse átomo X, nós temos o átomo X, e esse átomo X, ele tem duas massas possíveis, né? Tem o 63, massa 63, e massa 65. O de massa 63, eu não sei quantas vezes que ele se repete, né? Eu não sei qual que é a abundância dele, vou chamar essa abundância de A, tá? Eu tenho que pegar esse valor aqui e somar com o tanto que o 65 se repete. Ô, gente, que número, o que que eu posso considerar aqui? Quantas vezes que o 65 aparece? Olha só, eu vou considerar que o meu total é 100, né? Que vocês falaram aí, que vocês me ajudaram aí, o total, o mais fácil é sempre 100. Desses 100, a letra A representa a quantidade do isótopo 63. E eu preciso de uma outra representação aqui para mostrar a quantidade do isótopo 65. O que que vocês usariam ali? Se eu usar o B, Bela, eu ficaria com duas incógnitas. Olha só, poderia usar o B, não tá errado, não. O A mesmo que você usa? É, mas... Mas ele não é A, eu vou usar em função de A. Me ajuda a resolver isso aqui, ó. O meu total é 100. Uma parte desse total é igual a A. A outra parte é quanto? O que falta? O que falta? O que falta? Quanto que é 100? Oi? Não entendi. Vai ser A menos 100, é o restante? Exatamente, perfeito, perfeito. O total, na verdade, não é A menos 100, é o contrário, é 100 menos A, né? Porque o total é 100. menos o A que eu já tirei aqui, sobra o B, né? Só que em vez de colocar uma outra letra, eu vou colocar em função do A. Toda vez que surge isso numa questão, gente, com duas incógnitas, não dá pra resolver. Mas a gente sempre pode escrever uma em função da outra. Tá bom? O meu total é 100. Uma parte desse total é A. O que sobra é 100 menos A. Beleza? Isso aqui, ó, esse dado todo aqui é igual a minha média ali, que é 63,5. Aí eu vou resolver isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui embaixo. Tomei sem espaço aqui. Olha só, esse 100 que tá aqui dividindo, ele vai pra lá multiplicando, né? Olha só, eu vou resolver aqui, 63 vezes A, 63 A, mais 65 vezes 100, é 65 com dois zeros. 65 vezes menos A, é menos 65 A. É igual a 100 vezes 63,5, aqui, ó, 6.350. Me ajuda a resolver isso aqui, gente? Como que fica? Olha só, a nossa incógnita é só o A. Eu tenho que deixar o A isolado, né? Fica 65, é 6.500 menos 2 A, né? Que é o 63 A menos 2 A. Isso, fica menos 2 A, isso. aí do outro. Aí 63,550, é 6.500 menos 63, é 6.350 menos 6.500, né? Isso, que dá menos 150. Então, como os dois lados têm sinal negativo, eu vou multiplicar por menos 1, né? Vai ficar tudo positivo. Então, fica 2 A é igual a 150. Então, o A é a metade do 150. É 150 dividido por 2, o A é igual a 75. Se o A é 75, gente, então, quer dizer que esse isótopo aqui, olha, a cada 100, a cada 100, 75 tem massa 63. Então, a abundância dele é igual a 75%. E para o outro, sobrou o que, gente? Não é 100 menos A? Oi? 25%. 25%. Aqui o valor ficou igual o exemplo que eu já tinha passado para vocês, né? Mas só para vocês terem uma noção de como, de que o resultado, olha só, 63,5, ele está mais perto de 63 do que de 65. Então, o valor que a gente encontrou está coerente, tá? 75% tem massa 63 e só 25% tem massa 65, tá? Então, o valor encontrado, ele é mais próximo daquele que tem mais, porque aquele que tem mais, ele contribui, contribui mais para a média, tá bom? Então, é isso. Toda vez que vocês olharem na tabela periódica, gente, aqueles números decimais, lá, então, eles são resultados de uma média, de uma média ponderada, que vai levar em consideração o quanto que existe de cada isótopo na natureza. Aí, a gente chega aqui no tópico 4, que é a massa molecular. Massa molecular, gente, ela é a massa de uma fórmula, que fala molecular, mas não serve só para molécula, serve para íon, porque molécula, ela é neutra, tipo a água é formada por moléculas, H2O. Mas tem íons também, como, por exemplo, o íon sulfato, ele é, a fórmula dele é SO4 com carga menos 2. E a gente fala que tudo isso tem massa molecular. Então, massa molecular é a massa de um conjunto de átomos, que forma uma fórmula. Então, para a gente chegar nessa massa, a gente tem que saber a massa de cada um dos elementos. e essa massa dos elementos a gente acha na tabela periódica. Então, aqui, como calcular a massa molecular dessa espécie aqui, que é o ácido fosfórico? O ácido fosfórico, gente, ele é um composto utilizado como acidulante alimentar, tá? Então, em refrigerante, quem gosta de uma Coca-Cola geladinha aí? Ninguém? Apaga, a gente toma Coca, eu não gosto mais não. Ah, que bom, eu também não gosto, acredito, tem anos que eu não bebo refri, mas tem gente que gosta muito, né? Nesse grupo aqui, não tem quem gosta não, sou do ti, olha, gente, só fitness aqui nesse grupo, gostei de suco natural, mas eu não dispenso uma fanta não, viu? Olha só, gosto de suco natural, então a Coca não teve vez aqui nesse grupo não, isso aí, gente. nos refrigerantes, principalmente os refrigerantes de cola, deixa eu ver aqui, o Rafael gosta, o Rafael do time que gosta. Então, nesse refrigerante, gente, tem esse composto aqui, que é o ácido fosfórico, a fórmula do ácido fosfórico é H3PO4. O que a gente entende dessa fórmula aqui, gente? Muita atenção, toda fórmula, ela tem os índices, né? Esse índice, esse numerozinho pequeno que serve para mostrar quantas vezes aquele átomo se repete na fórmula, tá? Então, olha, H3PO4 mostra que o hidrogênio, ele repetiu três vezes. Debaixo do fósforo não tem nenhum número, então quando não tem nada, a gente considera que esse número é um, é porque o fósforo ele aparece uma vez só, então não precisa de número para ele, que é o símbolo aqui, P. Já o oxigênio ele aparece quatro vezes, então tem o índice quatro aqui. Beleza, se eu quero calcular a massa molecular, eu tenho que somar tudo, gente? E aí, para isso a gente vai precisar de informações da tabela periódica. Eu tenho, eu preciso dos valores de massa de todos os elementos que fazem parte da fórmula, e aí depois eu vou somar tudo, tá? O hidrogênio tem massa 1, o fósforo tem massa 31, e o oxigênio tem massa 16. Então, vamos lá. Olha só, nessa fórmula tem quatro oxigênios, se cada oxigênio tem massa 16, então quando eu tenho quatro oxigênios, eu vou ter quatro vezes 16, que é igual a 64. cada fósforo tem massa igual a 31. Como na fórmula eu só tenho uma vez o P, então é só 31 mesmo. Cada hidrogênio tem massa igual a 1, mas eu tenho três deles na fórmula, então é 3 vezes 1, que é um total de 3. Para calcular a massa molecular é só somar isso tudo. A massa molecular desse ácido fosfórico aqui dá 98U. Beleza? Deu para acompanhar, gente? Está todo mundo comigo aí? Sim ou não? Sim. Então para ver se vocês já estão feras aí, vou passar uns exemplos para vocês aqui, tá? Então olha só. para vocês calcularem a massa a massa molecular desses compostos aqui que eu vou colocar a fórmula, tá? Ó, exemplos. vamos calcular a massa aqui do ácido sulfúrico H2SO4 na letra A. Vamos calcular a massa também do composto aqui, olha, AL2SO4 e tem um 3 aqui do lado de fora. Só uma atenção aqui, gente, quando na fórmula aparece esse parênteses, é igual lá na matemática, tá? Tudo que está dentro do parênteses se repete esse número de vezes que está aqui do lado de fora, tá bom? Então, não esquecer de multiplicar pelo número que está do lado de fora. E aqui eu vou colocar alguns dados para vocês, que são dados da tabela periódica para vocês não terem que consultar, tá? O hidrogênio, a massa dele é 1, o enxofre, a massa dele é 16, 16U, o oxigênio, a massa dele é, opa, troquei aqui, gente, o enxofre, ele é 32, 32U, e o oxigênio é 16, é 16U. O alumínio tem massa igual a 27U. Coloquei todos, né? Então, calcula aí, por favor, qual que é a massa molecular dessas duas substâncias. Rapidinho aí para nós, por favor. E quem fizer aí já pode mandar no chat. Tem que levar em consideração todos os elementos da fórmula, hein? e aí Amém. Vou desligar meu microfone aqui para não atrapalhar vocês. Tentem fazer aí rapidinho. Amém. Amém. E aí, gente? Já deu tempo? Não quero deixar essa atividade aqui para a próxima aula, não. Vamos aproveitar os minutinhos finais. Quem conseguiu fazer aí? Vamos ver aqui. Muito bem, Bela. Certinho. Certinho, Guilherme também. Certinho. 98. O último está errado, Guilherme. Acho que você fez a conta errada aí. Ou então digitou errado. É 342. Esse entre parênteses, assim, você falou e eu estava anotando aqui. Não consegui prestar atenção. Você falou quando está entre parênteses, aí eu não escutei o final da frase. Ah, tá. Esse parênteses aqui, ele multiplica todo mundo que está lá dentro. Que está lá dentro, tá bom. Todo mundo que está lá dentro. Isso. Então, vamos olhar aqui rapidinho. Guilherme, está certinho, tá? Seus valores aí certinhos. E quem mandou aqui foi a Bela também, né? A Bela certinho também. Então, olha só. Vamos lá, gente. Como que a gente faz isso? Só para terminar aqui, para a gente não ficar com pendência para a próxima aula. Nessa fórmula aqui, gente, tem quantos átomos de oxigênio? Quem puder falar no microfone aí para ficar mais rápido, por favor. Oxigênio, quantos? Quatro. Aí sete, né? Oi? Para multiplicar. Você já está fazendo a B ou a... É A, é A. Aí na letra A são quatro átomos de oxigênio. Cada um tem massa igual a 16. Então, quatro vezes 16 dá 64. O enxofre, gente, tem quantos enxofres? Só um. Só um. Então, é um vezes 32. Um vezes 32 é 32. Hidrogênios tem dois, né? Só que cada hidrogênio tem massa um. Então, dá dois. Somando tudo isso aqui, ó. É quatro mais dois seis, mais dois oito. Noventa e oito. Então, a massa molecular desse composto aqui, esse composto é o ácido sulfúrico, também conhecido como água de bateria. É aquele ácido utilizado nas baterias dos automóveis, tá? Ácido sulfúrico. Agora, aqui do lado, essa fórmula aqui é um pouco mais complexa, né? A gente tem que ter atenção. Quando aparece o parêntese, gente, muita atenção. Quando tem um índice e esse índice não tem parêntese, esse numerozinho, ele só serve para aquela letra que ele está grudado. Então, aqui, ó. O dois só serve para o alumínio. No enxofre, não tem nada no enxofre. Então, dentro do parêntese, o enxofre só aparece uma vez. Dentro do parêntese, o oxigênio aparece quatro vezes. Só que esse parêntese, ele repete três vezes. Então, é como se a gente tivesse representado isso aqui assim, ó. É só quatro uma vez. É só quatro uma segunda vez. E é só quatro uma terceira vez. Então, tem quantos átomos de oxigênio no total? Oxigênio, gente, que é o O. Doze. Doze. Então, esse número de fora, gente, ele multiplica os índices que estão dentro do parêntese. Quatro vezes três dá doze. Doze átomos de oxigênio. Só que cada um tem massa igual a dezesseis. Doze vezes dezesseis. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Deu cento e noventa e dois, né? Cento e noventa e dois. E o enxofre, gente, tem quantos átomos de enxofre aqui? Nessa fórmula. Um dentro do parêntese. Olha só, mas o parêntese... Multiplica tudo. Isso. Aí o parêntese repete três vezes. Então, são três átomos de enxofre. E cada um deles... Isso. Cada um deles tem massa trinta e dois. Então, três vezes trinta e dois dá noventa e seis. E o alumínio, gente? Não tem parêntese pro alumínio, não. Mas tem o índice. São quantos? Dois. Dois vezes... Cada um com massa vinte e sete, que dá cinquenta e quatro. Somando isso aqui, dá trezentos e quarenta e dois. É a massa molecular desse composto aqui. Sulfato de alumínio, gente, é um composto utilizado no tratamento de água. Ele serve pra etapa de coagulação e floculação. Acontece uma reação química. Aí a sujeira da água, ela fica aglutinada, né? É tipo uma gelatina que é formada quando se adiciona sulfato de alumínio. Aí a sujeira gruda e volta. Esse sistema, ele tem massa, né? Ele vai pro fundo do recipiente. E a gente consegue separar por decantação. Tá? Sulfato de alumínio. Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Hoje é a Nina ou é o Douglas? É o Douglas. Já tá aí, né? Ei, Douglas. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Estou tentando, como eu sempre te digo, entender essas coisas indecifráveis. Essas coisas que parecem mistérios religiosos. Você fica ensinando aí. чикos ou turcos? Tchau! Tchau! Obrigado.